Oh morte, onde está teu aguilhão? Tumba, onde está tua vitória? Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, aleluia, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar.